Eu não perdi, nada, o jogo deletou o nosso save. Caralho, o jogo se quiser, a gente apagou todo o progresso dessa merda. Ah não, vou ter que fazer o esquadinho, ó. Ah não. Então você tá me dizendo que tudo que a gente tinha feito nesse jogo. Foi pro Beleleu. Foi pro saco. Não tem mais. É, sabe como vai ser a melhor parte de jogar isso de novo? É que eu já esqueci todos os comentários e tentativas de piada que eu fiz da outra vez. E eu vou fazer todos eles de novo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que eu vou me repetir. Não pode ser. Não é possível. Tipo, se esse jogo fosse bom, tipo, se é Breast... Eu já perdi o meu save de Breast of the Wild três vezes. E todas as vezes eu fico, tipo... Oh não. Oh, eu perdi o meu save. Oh, eu vou ter que jogar o começo. de Breast of the Wild de novo? Vou ter que jogar Breast of the Wild. Oh não. Vamos dali, a gente vai chegar onde a gente parou em um vídeo. Speedrun, speedrun. PB, boys, let's go. PB. World Record. Aqui, ó. É hoje. Ó, olá, galera. O que eu falo é o Matheus, o Speedrunner. Vamos agora fazer o nosso Speedrun de Sonic Adventure. O Matheus, o Speedrunner, ele é português, porque ele parece levemente português. Ele é português, sim. Agora, os caras fazendo-se parte, é apenas entrar na rampa e pular para o outro lado. Se pertence, agora pegamos uma velocidade diferente quando chegamos na curva, mas ele para, porque o Sonic não foi programado para esse tipo de movimento. É, a gente bate aqui no Spin para manipular a RNG. Entendo, Beto, o que eu estou fazendo é extremamente proposital. Eu quero mesmo, a gente pode jogar com o Tails agora, então a gente pode abandonar o Sonic. Para sempre. Mas a gente tinha terminado o Sonic já? Não, a gente estava na última fase do Sonic. Ia ser a última fase. Direta os episódios anteriores e finge que nunca aconteceu. Começamos uma nova série agora, Sonic Adventure, gente. Uou, uou, bem-vindos à minha série nova, que nunca aconteceu aqui no canal antes. Eu não aguento a voz do Sonic, velho, todas as vezes. Yeah, vamos lá agora, para a aventura. Para onde tem que ir, eu não sei, para a casa do Tails, talvez. Eu vi aquele pilar e eu tive um flashback de guerra do Sonic bugando no pilar, só de olhar para o pilar, quando ele passou ali do lado. Muitas lembranças. Mano. Bons tempos, né? Leo, eu adorei esse jogo que foi lançado ontem para Nintendo Switch e PC, e tu baixou e é muito bom. Olha os gráficos. É, né? Olha só, que bonito, né? Esse jogo que nunca foi especiado por outro ser humano, e mesmo assim a gente está pulando as cutscenes. É que cutscene é coisa de otário, né? É otário que gosta de assistir história. É, não. Eu estou jogando o jogo pela velocidade. É que eu quero pegar o primeiro recorde do jogo, tá ligado? E daí, para isso, eu tenho que pular as cutscenes. Se alguém disser que não foi lançado ontem, daí a gente disse que é Mandela Effect. Esse dedão vai massagiar tua próstata. Ah, eu lembro dessa fase ser legal. Visualmente legal. É, ela é um pouquinho desorientante, no entanto. Ah, eu posso atravessar o chão também. Ah, eu não sei se tu quer fazer essa pergunta, Eric. Sonic Fink Pesquisar. Quantos dedos o Moriço tem? 34. Ah, tá. 34. 34 dedos em cada pé. Que arbitralho? Sonic é uma centopeia. Porque... Oh, não. Não. Sonic Centopeia Pesquisar. Google. Não. Quanto vale as argolas do Sonic? Pesquisa no Google ali, Sonic Inflação, para mim. Espera aí, tem um... Como tu para aí, algum lugar aí, olhar para baixo? Mano. É um céu infinito. Você está correndo no mesmo lugar. Tá parado em posição de correr. É verdade. O Sonic, ele é tipo um beija-flor. Ele não pode ficar parado muitos tempos, senão ele morre de ataque cardíaco. Ele tem que continuar mexendo os pés mesmo, parado no ar. Ok, nós temos os Jordans agora. Ah, é verdade, os Jordans. Eu tinha esquecido. Light Speed Shoes. Putz, eles não mostraram ele trocando tênis. Porque ele absorve os tênis. É por isso... Tipo, eu estava aprendendo sobre os pés dele. Os pés dele são tão, tipo, amaldiçoados, que ele não pode colocar e tirar tênis. Ele tem que absorver os tênis. Na verdade, é que o Sonic, ele não tira os tênis que ele estava usando antes. Ele só coloca o outro por cima. E os tênis ou tênis se dissolvem dentro do... Não, ele está com dois pares de tênis. Para correr mais rápido. Ok. Faz sentido. Quanto mais pares de tênis faz rápido, óbvio. É, não é assim que funciona. Está tudo ficando muito óbvio para mim agora. Quantos anéis a gente precisa mesmo? Olha, se você não for guloso, só um está bom, normalmente. Eu tinha esquecido dessa parte. Ah, eu adoro essa temporada nova de Doctor Who. Eu preciso usar a minha chave de fenda, Sônica. É isso que eu ia pedir para tu falar a farses do Doctor Who com a voz do Sônica. Rapido, nós precisamos ir até a tarde. Como é que é time-wime e não sei o quê? É o... É... É... Adorei esse... É o Ibley Wobbly. Perfeito. Time-wime. Pode-stão, oh não. É aqui. É o banco. Informação. É, eu preciso de uma informação. Por que que tu apagou a porra do meu save? Shower room. Shower? Vamos tomar um banho. O que é isso? Corta para shower room que acontece no leito. Isso é realmente banho. Vamos tomar um banho. Caralho. E aí que tu acha um dildo para bater nas pessoas? Ah, oi, Deus. Não, isso está muito errado. Mano, isso explica tanta coisa sobre o fandom do Sônica existir esse pedaço no jogo. Não, não. Pega, pega tudo. Pega tudo. Isso não é o suficiente. Para onde eu fui? Como é que eu fui ali para cima? Está hackeando o jogo. Eu não sei se aquilo é uma área que eu poderia ir. O cachorro está te respondendo, presta atenção. Ah, sim. Ok. Entendo. Tá, é, isso faz sentido. Quantos anéis eu pego antes de eu botar uma bala na minha cabeça? Ótima pergunta. Você já chegou no ponto em que você faz a vozinha da coisa de volta. Raul, eu estava nesse ponto quando eu vi que o meu save não existia mais. Nossa, que rápido. Parece que esse videogame quer que você veja essa criatura como alguém que se mexe muito rápido. Onde eu estou? Onde eu estou? Agora eu não quero é perder essas moedas tudo. Ah, cinco moedas, cinco argolas. Sabe, quando a gente lançou o jogo pela primeira vez, as pessoas falaram, ah, não, eu posso tomar outro banheiro agora. Meu, mano, isso dá na porra do banheiro. Não pode ser verdade isso. Eles queriam que a gente visse o banheiro? Ah, não. Final Eggman. 52 segundos, Leonardo. Colocou todos os meus anéis. Oh, e agora você tem 45 segundos para pegar de volta. Eu acho. Eu não sei o que é que ele tem. Eu já entrei ali de novo. Foi ali que o Eggman pegou outras coisas? Ele está contando para quando é que ele vai vir te bombar de novo, então. Mostra nesse boneco onde o Eggman te tocou. Não! Não! Ah, eu esqueci que era isso que a gente fazia nessa fase. Ah, sim. Sim, o velho jogo em que o Sonic pula de uma estalagite para a outra. Estalagitetas. Estalagitetas. Esse é o meme do ursinho pu normal e o ursinho pu de terno. Estalagitite. Estalagitetas. Estalagitetas. Não, mas aí o meme seria tipo... O ursinho seria tipo... Aí, gata, manda uma nude. E daí o pull de terno seria... Mostra as estalagitetas. Eu nunca enviei gelo no cu. Então eu não sei se... Não, isso nem é metafetamina. Dá um barato. Eu não acredito que você está me convencendo a fazer uma coisa que você nem me pediu para fazer. Só porque você disse que era possível fazer. Será que tem... Molde? 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 Um molde de gelo. Em formato de consolo. Seria perfeito. Deve doer, mano. Tipo, tão gelado assim, deve doer. Pro sigiloso que não quer comprar um consolo. Caralho, ele se derrete! Ele faz um que some depois que usa. Ice... Mold... Ice, baby. Penis. Ice cock. Five penis ice mold packs. Isso parece o que o Eggman diria. Ah, Sonic ice cock. Eu vou ficar paradinho bem no meio. E ver se eu ganho. Putz, se tu ganhar, isso vai ser muito engraçado. Meu Deus, tomara que tu ganhe. Não tem como isso dar certo, tem? Tá definitivamente só um videogame feito pelo David Cage. We did it! A gente... O quê? O que que a gente fez? Ah, nós somos atingidos. Ah... Ah, tu podia ter deixado no score um tempinho pra ver a nave caindo pra sempre. Pula, cutscene. Oi, pai. Eu tinha esquecido disso. Não tem que ter encontros com a tua namorada. Cassino? O quê? O Tails? O Tails já tá andando com a gente faz tempo. Cadê meu pai? Ah, entendeu o que eu quis dizer. Não, eu sei o que tu quer dizer. Porque o Tails é filho do Sonic, não é namorado do Sonic. Eu entendo o que tu quer dizer. É isso que tu quis dizer, né? Eu vou assumir. Não, os dois só são muito amigos. Ah, tá aqui meu pai? Leva o pai no encontro. Pai, a minha namorada me chamou pra um encontro. Pode vir junto, eu tô nervoso. Lembra quando a gente ficou preso nessa fase? Na Rainbow Road. Tu não freia, cara. O que que tu tá falando? É verdade. Como é que eu tô sendo tão tolo? Tu não pode frear. Peraí. Peraí, isso é importante. Peraí, isso é importante. Peraí, elas fazem respawn. Pronto. Ok, agora tá setecento. Uhul. O Sonic é contra a freada, Leão. Todo mundo pode frear no jogo do Sonic. É por isso que ele não usa cueca. É muito bom. É um bom jogo. Esse jogo é bom. Que que... Ah, tu tá na moita fazendo a borderagem. É o meme do Homer. É o meme... Cês querem que eu ponha uma cueca? Não entra do lado, por favor. Peraí, cuidado. Essa é a decisão. Esse é o momento. Cuidado com a sua escolha nesse momento. A gente vai embora. Olha aí, ó. Caiu o Death Note do céu. O Sonic vai pegar e vai matar o Eggman. Hã, que que é isso? Stanley Parable? Como é que tá pulando? Ah, meu Deus. Aquele cara tá vindo muito acima do limite de velocidade. Que? Léo? Hã? Tá jogando Sonic? Eu estou a pé. Não tem limite de velocidade pra quem tá a pé. Sai de perto das crianças, Sonic. Não fala, tu não pode falar com criança, Sonic. Sonic, se afasta dessa criança. A gente... Eu tentei fazer. Tentou. Não dá. Qual? É o de verdade? Confronta ele. Olha pro teu pai. É de todo mundo. Hip. Sai daqui, pai. Não, vem. 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 Cadê o cara? Tão dentro do outro. Leonardo, tu conseguiu? Tu tem dois pais agora. Tu criou um homínculo, Leonardo. Eu criei o super pai. O super poder dele é isso aí pra comprar cigarro. Matrioshka de pai. Que ruim. Tu abre a tampa da cabeça de um e sai o outro de dentro. Bem menorzinho. Que tampa? Meu Deus. Ah, é verdade. Aqui a gente pega o poder de Deus. Louvado seja o senhor. Ah, não, pera. Louvado seja o senhor, mas o Sonic é Jesus, né? Então... Louvado seja eu. Resgate do soldado Tails. Ai, meu Deus. A gente chega na... Na praia, o... O Knuckles perde o braço. Uma explosão. É, parece que o teu nome é só punho agora, né? Caralho! Filho da puta! Que cruel. O Shadow é o Sniper. Ah! E o Shadow ainda tem uma cruz de Jesus Cristo enquanto Sniper. Porque ele parece o tipo de pessoa que teria uma. Uma coisa do Sonic, tu diz? De Jesus Cristo. Ah, ok. Ele tem uma cruz com ele mesmo. Ele super tem. Puta merda. Tá, tá. Aquilo é o nosso presidiário? Pera, perdão. Não tem tempo de salvar o céu. Câmera, por favor. Eu preciso ver. Não, não. É melhor que tu não vê eles morrendo na lava. O sistema tá tentando te impedir de ver os abusos contra, entendeu? Os direitos humanos que tão rolando. Tem como eu soltar esses caras? Não. Bom, eu tentei dar a cabeçada na grade. Isso não resolveu. É a única arma que tu tem, né? Não é como se tu tivesse só pulado na direção da grade. Tu tentou fazer o único movimento que tu tem acesso. Apesar de todos nós termos no replay de você pulando e dando diretamente com a cara na grade, a gente sabe por contexto que esse é literalmente o teu único movimento possível. Então, tipo, não tem como te culpar por essa. Esse é o fim do sentimento? É... Um mini gorila. Golira. Por que golira é tão engraçado? Porra, vai se poder ter alguma coisa mudada com a minha cabeça. Eu não posso falar golira e pronto, acabou. Golira. 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 Qual é aquela ideia de que o humor está cada vez mais completamente incompreensível? Ok. Ah, eu não posso pular isso aqui. Eu posso fazer a nave desaparecer, pelo menos. Oh! Hum. O que eu queria fazer com os meus problemas? O que eu queria fazer com esse jogo? Se tu precisasse o suficiente a nave, isso vai pra sempre. Volta pra cá e não tem nave. Leo, tu tá jogando soco. Tu não pode esquecer de pegar no anel. O que que tá acontecendo? Oh, oh, oh. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Oh, não vem. Porque ele saiu. Eu queria muito ver ele nos apelos de costas. Vira pra cá. Duvidei. Ah, não. Ah, porra, eu tava sem anel. Ele morreu. Faleceu no chão. Faleceu no chão. É o que acontece quando tu toma um tiro? Não com o Sonic. Ah, bateria velha. É o carro do ovo. É o carro do ovo. Ovo. É o transmutador de bateria velha em ovo. Meu peço. O Super Sonic é tipo o Sonic com a roupa do Superman? Sim. Ah, tá. Ele... Ele faz que nem o Clark Kent. Ele... Só que ao invés de abrir a camisa e ter o uniforme embaixo, ele tipo rasga a pele dele. E tem o uniforme embaixo. Tem algum RPG de Sonic? Tem. Eric. 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 Claro que tem. Tem uma regra que é tipo... Sabe a regra 34? Sim. Então, existe uma regra meio que não dita que é... E eu não tô falando que isso é uma regra boa, porque eu não gosto dessa regra, mas ela é verdade. Se tu digitar qualquer coisa na internet, qualquer coisa, e Dungeons & Dragons... Provavelmente alguém já escreveu um módulo de Dungeons & Dragons pra aquela coisa. Isso é péssimo, porque Dungeons & Dragons é um jogo péssimo. Mas isso é verdade, acontece. Se tu pesquisar Naruto Dungeons & Dragons, alguém vai ter escrito Naruto Dungeons & Dragons. Ah, esse é óbvio, né? League of Legends Dungeons & Dragons. Supernatural Dungeons & Dragons. Ah, não. 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 Segunda guerra mundial. Sonic... Dungeons & Dragons Accounting. Com certeza, alguém já fez. É uma campanha de RPG, só que tu joga como o dono da loja. É uma campanha de RPG, só que tu começa a campanha falando com a Receita Federal, fazendo um contrato. E se eu perder a campanha, tu fica endividado. Pega um empréstimo pra abrir a tua loja e ser um NPC. Mas se tu falar diretamente comigo, eu posso te dar chances melhores de te vencer esse jogo. Basta me pagar um salário de 4 mil reais por mês. Aí, ó. Ah, não era isso que eu tinha que ter feito. Oh, não. Ah, vai ter que começar do zero. Por que que ele não nada? É canônico que o Sonic não sabe nadar. Porque ele só não corre muito rápido, então. É verdade. Ele tá embaixo d'água, ele não consegue. Por que que ele não faz com o Lagarto Jesus? Como o Lagarto Jesus, que não é o Lagarto Jesus, tem outro nome pra esse bicho também. Não é com Krista ou com... Isso, alguma coisa assim, é. Como é que é? Lagarto Cristo? Não. Não, ele é Jesus, mas ele não é Krista. Calma aí, segura aí. Jesus com Krista? É Jesus só com cabelinho punk. Fala, gurizada. Hoje eu vou falar do meu pai, o senhor. Ah, qual é o nome do teu pai? É senhor... É senhor. Não, é só senhor. É só senhor. Não tem mais. Por favor, imita o Sonic com sotaque britânico se tu conseguir. É um desafio impedido ao mesmo tempo. Uau, uau, chap. Eu amo ir rápido. Tem que ir rápido. Isso é um pecado, isso não devia estar acontecendo. Eu amo ir rápido. Eu amo ir rápido. Nós temos que pegar aquele Eggman. Meu Deus do céu. Uau! Que ódio. Olha só, da hora que a pedra, ela desacelera junto comigo. Ela é muito educada. Ela não, tipo... Ah, não, tá, peraí. Eu espero, eu espero. Ela quer aguardar. Ela quer aguardar. Ah! Vai, Sonic. Corre. Vai, Sonic. 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 Imagina se, tipo... A O Sonic é cunha que ele sabe. Yes! 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 Me trai! É, comei a minha esposa casada! O namorado da minha esposa me deu um Play 5. Ai, caralho! Onde estou? Que frase... Que frase poderosa! Você está no inferno! Que merda! O cristal é meu! Mas a que custa? Você tem que sacrificar mais gente para ganhar um cristal! Opa! Meu Deus! O fogo é de mentira também! Caiu no fogo! O inferno é uma ilusão! Olha lá! O inferno está dentro da sua mente! Não me importo! O inferno são outras pessoas! Ahn... Era isso? Gente, eu achei que chegou! O inferno é um dos amigos que fizemos ao longo do caminho! E aí? Não! 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 Ou, não! 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 Eu acabei de descobrir Meu Deus Bem no Wieners Bem no quê? No Wieners Onde é que ela tá localizada? No meu Wieners Meu Deus do céu Aumenta a música do jogo Tá bem Meu Deus é muito alto